Rádio Life FM 99.9 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 Estilante com hechos para ter uma melhoria, para melhorar a situação, para aliviar a situação. O que você vê? Você sabe que é a situação. Dá-me visar a Tony Anguila, nosso amigo de produção aqui. Nós também manda para ir para o trabalho. Tony, até para o trabalho aqui preparado para nós botar algo também. Riba a Facebook, ora a minha papia de situação. Nós estamos papiando com hechos. Nós não tem papia, papia, diz para avisar algo, não. Nós tem maneira de avisar, nós trago hechos, então nós também mostra, é oiente, mas não é oiente só, é a comunidade também de Boneiro, que é a situação que está em turismo, também via nossa Facebook page. Tony, também manda um par de potreço para a minha senhora. Para o que você vai virar, é o que você vai ver, é o que você vai ver, é o que você vai ver. Arriba é a Facebook page, para você ter uma nota de situação, que você tem aqui, não tem a caia, foral, ora há a ser o caia. Então, aqui está onde nós vamos, então, o Pitim, vários caminhos, na maneira de ver, se é Romboneiro, mas está aqui em pleno centro de cidade. Então, você está triste, ou não gostar de ver aqui, é que há anos, e tem assim aqui, mas simplesmente, nenhum ano está sem nada. Como é que? Um ano está sem nada, então, se nenhum ano está sem nada, está sem a coisa, não está aqui também. Então, isso aí está lamentável, isso aí está triste, de ter a situação aqui, não é? Então, eu tenho que ir, não é comunidade só, eu tenho que ir também, no centro de cidade. Eu tenho que ir, ora o turista, não está lá, para o centro de Cralenday, e o Kiko, não está em Bata, não é? E tem que ir, foral, ora há a ser o caia também. Mas, ok, nós estamos ali fora, de ponto de vista, com a ser o nosso caia, então, você não está vendo, que é a situação. Agora, há a ser o, se caia, então, turcimando, praticamente, dois, três, então, eu tenho que ir, molestar, que saia da coisa, na certo sítio, não. Eu, eu me parece que, eu estou na centro de cidade, que é grande, diante de tantas vidas, eu, há muito tempo, há tanta vida, que, pedi, e não aguarda mais, para o governo, e, mesmo, traão, peda, rant, de bloco, pero, eu, 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 estou, bine, para sobrar, é molestar, de, aoa, a drenta, banda, de banco, de caribe, vai, arriba, dengue, calle, então, é oficina, de número, que tem, e, cas, de, rende, que tem, dengue, ante, de banco, de caribe, até, imagina, via, de nosso Facebook page, último tempo, na aqui, com a água, cai, constantemente, está, seman, largo, está, queda, e, assim, aqui, promete, awe, ba, tem, biada, queda, dos, tres, dias, trae, outro, assim, assim, para, awe, ente, unha caminda, pe, vai, ente, vai, unha caminda, é, aqui, um, ciudadano, vai, que, mana, larga, pedi, auxilio, quanto, mas, quanto, mais, me, tem, um, ri, vai, promete, unha, se, algo, den, enhanche, que, nanan, den, caia, grande, e, zé, weak, na, banco, de, caribe, bi, arribe, pa, vai, topo, outro, edificio, de, cuta, dunha, serviço, guaga, guaga, aqui, nan, como, te separa auto, te, pa, bafe, auto, pa, bae, ne, oficina, e, nada, enta, vai, até, imagina, ta, papia, papia, se, ganos, da, grita, se, ganos, ta, papia, ne, a, po, compro, de, cos, si, bo, que, te, compro, de, si, bo, te, sin, compro, de, ora, minivo, vô, compro, te, ora, no, tu, minivo, vô, non, te, compro, te, pero, a, wê, pregunta, tabini, na, mandatario nan, anto, a, kinan, mi, ke, yega, paturende, compro, de, cus, di, berdat, un, diputado, qual, seja, que, diputado, ta, pero, vam, pone, cut, te, diputado, cu, e, assunto, nagita, kai, bau, je, wak, bota, den, caia, turdia, bota, passa, cu, auto, turcaminda, turdia, anto, no, bisami, no, bisami, bonota, mire, kosnaki, no, bisami, cu, bonta, cansá, di, mire, awe, ke, da, para, den, anci, den, den, grande, anto, den, anci, di, banco, di, caribe, no, bisami, ora, bo, pasabandi, na, pa, bay, ribei, e, buraco, nan, gotin, tan, ima, as, ke, bo, saca, un, buraco, botakai, den, dos, buraco, ki, banda, no, bin, contame, storia, passo, mitabai, bin, coso, pi, farfelu, awe, and, mitabai, mencionar, nombra, tambem, ma, mira, ciudadano, tico, wanga, nos, amigo, tico, di, via, di, aeropuerto, as, kibieri, baso, facebook, antotico, botin, razón, el, lo, que, bota, treze, dilante, antot, apesai, mito, treze, e, mensaje, ki, dilante, tambem, basso, e, tico, llega, nes, nan, concerni, a, llegue, momento, cu, bota, treze, cos, dilante, botin, treze, que, prueba, namane, nos, asi, turbiago, nos, tasie, antotico, et, 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 cansa, pueblo, pasobra, bonota, sinada, cune, bonota, purba, sinada, pa, remedié, dereche, situasión, aliviar, situasión, pero, ah, weta, bin, como, gobiarno, antotico, ente, trezame, ken, ta, namando, ma, bici, se, y, bia, paso, pa, mi, turre, gobiarno, nananta, practicamente, mes, un, cos, nananta, pa, pe, cuente, pueblo, pueblo, awoke, co, elección, te, ve, ni, pillo, turta, pueblo, ki, pueblo, ya, pueblo, ki, pueblo, ya, pero, bosnan, no, ta, trajando, pe, pueblo, ante, boke, me, explica, di, kon, bosnan, nos, care, teranang, fácil, pa, bisa, nos, no, tia, sen, fácil, pa, bisa, ta, ulanda, ting, uyuda, nos, kune, fácil, papi, aturekos, nagi, pero, ting, situasión, asina, kritiko, kun, no, bimbisami, bonopo, lagasak, kun, tiki, sement, lagas, sement, kore, den, burako, naganto, ore, seka, no, bai, benta, semento, reta, mua, ainda, boso, trabalo, por nada, meskose, asfalto, freeway, eta, sali, bak, mes, ora, ok, pero, ore, solo, ta, ki, ma, burako, nanda, seko, sere, caminu, rato, corta, pida, tira, fomes, anto, dereche, alivie, di, berdad, pe, pueblo, bosako, ta, turdia, di, no, no, ta, macha, tur, e, luganang, kuta, bende, taer, eta, greit, pekonomia, pero, pe, ciudadano, kutin, salaris, kutin, ta, yegani, pa, come, eta, mortal, amisa, di, ende, kutin, auto, parana, kas, paso, nanotin, senpa, kumpra, nie, taer, tepa, nambai, paga, taerot, anto, ok, nanopo, paga, nie, taerot, antan, kukumisa, zona, kada, kakibra, bampapia, portadi, shock absorber, tambe, adanya, pa, motivu di, eburaku, nan, kujanota buraku, perota, kratar, antobotapuntar, pome, eskiko, esnan, responsabelt, taasi, pesaki, raza, geabra, bishami, bia, pa, eta, responsabel, pa, seguridad, denos, trafico, pero, mita, bolve, biza, geabra, publicamente, nada, nada, no, te abordo, asi, pa, seguridad, de, ser, humano, unto, kujulanda, ta, proteja, tur, tipu, di, bestia, ta, proteja, tur, tipu, di, para, ta, proteja, tur, tipu, di, pizca, pero, nos, proteja, nos, pueblo, lag, muri, luma, lag, bati, su, kur, den, buraku, bay, lag, kibra, su, autunuma, ta, sinabot, ting, guake, kombo, ke, guake, anto, a, we, cherry, ri, bolo, tabini, guake, bolo, ke, te, be, bisa, we, paso, si, nos, ting, gore, un, campagna, pesa, que, nos, si, ta, me, to, lo, grabe, propaganda, pesa, que, nos, lo, as, ta, bolo, to, lo, que, nos, bisa, nos, para, responsable, pe, aquí, na, live, 99, paso, no, sa, de, que, se, trate, y, nos, sa, que, nos, te, pofiando, otro, a, te, be, cava, escucha, bon, november, un, be, de, 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 or, a, abri, me, se, vuelve, be, paga, mané, ná, duné, en, ná, bonita, y, inteligente, na, me, koi, motor, rey, toich, belastin, ah, as, na, ná, 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 dó, ok, anto, di, konaduné, ná, ná, panam, bisa, no, se, enti, nada, di, abri, ke, kare, tera, et, un, otro, tipo, di, belastin, pero, te, plachi, number, bota, pagandi, ok, motor, rey, toich, belastin, guatamoyenam, nos, tingo, bole, ba, pague, ah, we, costa, bini, antotiko, wanga, di, bías, kibiedambe, aku, misa, manda, an, manen, skucha, bon, aku, misa, manda, an, manen, aku, misa, menaza, ando, mi, te, be, sabote, kenta, amenazando, dame, ha, weta, bini, ado, si, mita, ganya, mita, reta, kalke, diputado, pa, bin, studio, awo, kise, kami, of, manda, ng, antonar, di, servisio, di, finanzas, si, mita, ganya, an, manen, butando, presion, kus, si, bo, no, pague, ok, e, motor, rey, to, balastin, si, bo, no, pague, bo, no, po, re, volto, pa, so, wota, bini, min, sas, s, 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 t, korda, po, d, d, balastin, kantor, amando, un, komunikado, mas, bonita, ku, nan, a, kumpra, un, bopo, yamele, un, amit, amit, yame, clem, di, glass, bode, clem, di, tayar, e, bopo, yamele, un, bendita, clem, di, glass, ta, un, aparato, grandi, ku, nanta, pega, arriba, bo, glass, di, auto, ok, kami, de, estiruil, ta, kemen, bonopo, wakpa, bo, kore, ok, anto, bonopo, mo, ve, bo, auto, ok, se, dun, beslag, arriba, bo, auto, an, maneng, paso, bonopaga, bo, motor, reyto, e, con, balasteng, na, kung, misa, sa, kanang, ahora, ibisabong, kos, ho, piene, de, kritika, balasteng, kantor, no, e, sa, ki, no, ta, balasteng, kantor, ta, si, zomar, ok, obdraht, obdraht, tabini, di, gobyerno, di, boneiro, ta, gobyerno, ta, na, obdraht, na, balasteng, kantor, pe, parti, di, e, an, maneng, ei, an, to, e, nang, mita, bisa, ku, nos, mandatario, nan, tur, ta, cruel, hopi, cruel, nan, ta, pa, sobra, nan, tanbe, ta, kor, ribe, karetera, nan, nan, tanbe, sa, kon, malu, e, situasyon, de, karetera, nan, ta, ok, anto, e, pueblo, kutin, kus, pare, sen, ofta, usande, sempe, tayernan, ka, kibra, wilka, kibra, tayero, tent, tambe, shock absorber, bota, forzande, bota, bise, wak, pa, bo, pagami, e, motor, reit, hai, kalasteng, ok, sino, bo, no, po, ksig, kore, bautu, pero, no, si, come, pueblo, no, po, bayun, caminda, ombudsman, viniendo, boneiro, trove, ba, sin, da, papi, ombudsman, pa, kiko, no, si, un po, asi, nada, anto, bota, papi, kwenti, holanda, so, tatu, ma, medida, holanda, gobyernu, lokal, nan, gobyernu, nan, lokal, ta, mes, cruel, of, mas, cruel, ku, landa, mes, pa, sobra, bo, no, tin, curazón, cinta, denan, di, duna, obdrag, pa, manda, an, manen, pa, en, denan, no, esen, no, ta, llega, pero, pa, so, 60, ta, llega, pa, so, si, bo, ting, cumple, cum, responsabilidad, bo, ta, cumple, cune, pero, años, e, carretera, nag, kita, qibrando, auto, di, turende, and, bo, bota, presión, riba, nan, ahora, ki, si, bo, no, paga, ta, bota, baslach, riba, auto, bo, no, po, kore, ke, man, bom, bo, bai, bo, 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 yung, camina, bom, bo, buskay, yu, fe, crash, pa, so, gobi, no, man, botando, presión, riba, su, pueblo, kenta, si, nada, padreche, caretera, nei, pacaba, man, mese, ta, esa, ki, ama, abuso, di, poder, esa, ki, ama, crueldad, esa, ki, ama, bo, bisa, malogra, un, pueblo, menazando, nan, wapa, bo, paga, e, motor, e, con, blaste, a, te, abri, ok, elección, da, den, kurpa, anto, e, ki, yama, pueblo, pecho, automobilista, mercado, di, boneiro, si, bosan, ke, pedra, no, anto, bosan, ta, anbetin, kupidi, wag, bosan, mes, den, spil, anto, bisa, bosa, nos, po, pasobra, gobyernu, por, pasota, nanta, dun, abdrag, pe, anmaning, di, con, bosan, nota, bisa, bosa, pa, un, peryodo, di, luna, mita, tun, un, example, di, como, santa, bisa, po, peryodo, di, sei, luna, lagganos, dun, un, dispensatzi, lagganos, pidium, oit, stel, di, cobramentu, di, motor, e, te, con, belastin, no, gobiernos, si, que, sen, de, po, gobyernu, que, turco, de, po, gobyernu, que, chique, po, pero, gobyernu, non, nada, pe, po, e, co, ti, cava, non, to, una, comedia, vos, and, ve, can, a, p, di, voto, a, vos, nann, te, can, p, di, vote, and, bo, and, clam, e, po, po, y, a, banda, e, co, no, por, ma, un, de, inteligente, gud, dos, pla, O governo pensava, sim, sim, não está beijando, não está bagunça, não está sacando aqui, tirar asfalto aqui, não está derechando, cala, não equivoco aqui. Xonan, está romboneiro, está tudo no buraco. Botear, e vou aqui, uma maneira chamada, me diamos, é cala que está pior que o polinho tem esse buraco. É cantiga que o Nanta toca. Está aqui, está fazendo joke. Está bem mais, xonan. A vou aqui, tem pari cala, vou não posso sacar buraco. Vou sacar um, vai cair em dois. Vou sacar aqui, botear, e estou aqui alto, frente de Botabini. O acidente é tão grave por bairro ou caixona. Nossa queda, papia, nossa queda, três, esse problema aqui de carretera em Andilante. Mas eu me tenho triste, quando eu tenho um endo do governo, com a capacidade necessária para ver se a Holanda atende. Nós temos que cobrar belastem, mesmo que o Nanta está cobrando belastem. Nós temos assim, Kiko, então não beijamos com o Nanta, e um não pode convencer a Holanda para começar a mandar 100, então vamos lá, para de verdade, começar a cortar diferentes sitos, então se está backstain de Cobuta, e é na backstain, mas não vamos lá, assim, e tem cruzado em Andilante Estadion, mas não vem com o buraco mais. Mas assim é que me miram nunca. É aqui, está abuso contra o povo de Boneiro, de seu próprio governo. Jari, como podemos colocar, vai pedir o voto, então despe, manda documento para acompanhar, manda para belastem jeans, ejecuta e cobrança de motorradio com belastem, então é um mano, é um mano, então, porque você não paga manda, mas não sabe também, está confiscado o outro, então, isso é assim, então tem sempre, compra aparato especial, para bloquear o outro, como não pode usar o DJ, então, por isso, tem GPS, rebe aparato aí também, que automóvel, que tecnologia, que tem vendida, pesa e não se tem sem. Eu não, você não sabe mais, sabe de o que você não está aqui. Analiza, queda quieto, quieto, não criticar, estudia, estudia e move, estudia que o governo está fazendo com o seu povo. Então, eu me aviso, e não está para criticar o governo, de Robbie Birkenbaum, com James Cron, com vocês agora aqui, para se eu estava, eu sou de Caba. tur, goberno, uma visa de boneiro. Lástimamente, e desgraciadamente, está e goberno, que está na mão do outro aqui. De também, está dentro de aqui. Aonde tem um endo, tem um gozão, e com essa visa, alô, alô, van, quando nós tiver consejo insular, vem com mochão, não está aceitado, para nós, estelar, guanta que cobrança, de motor, aí, tem para seis lunas, se quera, dê uma nossa chance, também, para o WAC, quando nós põe a 100, para certo, asfaltam, como isso é corre, dê uma poeblão, roceia, dê uma poeblão, uma força, para abrir a 2019, se quera, que pode celebrar, gosta de ir, junto com sua família, pode sentar e chegar a Caba, pero jamais e nunca, de minha vida, mas, mira, para gente, sem escrúpulos, está crucificando um povo, então, porque chica e o povo, camina, pode estar ganhando, turça em Caba, que é assunto de blasting. Ok? Então, mais triste ainda, CFT, a Caba e Visa, há nenhum bachrouten, Boney, não pode entrar, aqui não está basicamente, cifra, não tem bachrouten de 2019, não está clop, é tol, então, não é extra, não é extra, o rato, o rato, o rato, é extra, o rato, que, o rato, o rato, o rato, o rato, o rato, que tem que traer o povo, porque o povo não está. Nos salários, o governo de Boneiro paga 22.3 milhões na personal. Vai, Antoine, com o papi Antoine, as que vieram extra aqui. Você sabe o que significa? Com a 100 para pagar o AMT, está quase 47%, quase 50% de nosso presupuesto. Quando o nosso presupuesto tem que traer o mais possível, trata, o que eu posso virar digitalizar, automatizar. E aí, tem que parar, não? Você sabe quantos empleados tem também que não estão presentando o trabalho que tem o payroll do governo ainda? Então, nenhum enda tem que fazer algo para clean-up. Passou, não tem medo de mexer com quem, mexer com quem? Passou a sua família está grande, eleição está tem culpa, não tem que ter o payroll uma. Então, não está pagando todo o governo, mas não está o governo, está sendo o povo, está sendo o balão de amigas do nosso tour. É o que está aqui da good governance? 22.3 milhões para o personal sua, um governo com 19 mil habitantes. O que falta não sou, mas quero eu dizer que ainda o governo acaba ou não para. Está tudo o governo também é uma coisa. O homem está compreendendo, agora meu papo é compreendendo, não está me dizendo, não está perdendo esperança, meu amigo, está tudo também é uma coisa. está papia de pueblo, 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 ambos, você sabe, não? Eu te enviamos a papia e gostamos aqui, você sabe, uma tristeza de um coração. Mas também nós temos vida e saúde, não? O que não está é um clop, então o que nós não está aceitando, é um abuso, abusar de gente, tomar gente assim, uma comédia. Então, se tem uma coisa que nós temos que nós temos que nós que nós estamos falso. Então, dão que Deus tem talento para identificar os fariseus, então, eu tenho talento também para ar, não? O que não quer que nós está super bom com o outro, mas eu sei preciso que eu estou guardando a papia também, agora que nós tenho a flagra e não tenho. Antes de ser triste, pensei, não está queda, camida não está. Diga bem vento fresco, diga bem ainda com mentalidade, que de verdade nós temos trapa, boneiro, é bandeira, antes de ir para encapiar de camida, antes de ter uma vengança, envidia, arriba outro, é dia e boneiro para avançar. Ojo, boneiro, ora, não tem pedido para o voto, saca o papel de anman em cubana de balastecantor. Passou, da balastecantor, é bem aqui, obdata de goberno de boneiro, passou, da PSN de balastecantor, vai. Então, o homem está reta qualquer deputado aqui. Vai botar de prensa esse homem aqui, então, há alguma coisa aqui para mim que está capaz de reunir o Consejo Insular tomar aprovação para cancelar, ok? Se quiser, mas não nos avisa, de uma dispensação se quiser para seis lunas. É promete seis lunas não de ano, não está cobrado o motor aí com balastecantor. Muita o rabo que você não pode ir. Vai fazer isso aí para o povo. A teoria vai fazer algo para um povo que está dando sofrimento, passou 60 e chega ao fim de luna. Minimum bastante, esse aí não está nem fácil de dizer. Hasta a Holanda de hoje é a Gana, hoje tem um chance, nós devem ter de dizer a trove. Pero, guarda, já, e abre, há quantos sentem para a bandeira, para a Kiko, ao Tijur, Borchi, para o Tukoso. Então, o povo está assim que sofre. Eu não tenho nenhum depo de um 13, para votar para o Uende. Não tem compromisso com nenhum. Nós devemos complicar um break, Jesus não está back. para o Tijur. Eu sou Lucy, está Ana, por Radio Life, 29.9 FM. Não tem nem error, o tempo. Uma batacinha nem chica, conosco, mas iria junto para celebrar e festejar. Hoje é domingo de 5 para 8 Não sei se vai, vou ler o Ayada em Tempo O programa Clássico 99 Aqui na BoLive FM 99.9 É rádio 100% Escuchar e mostrar Boa noite O programa Clássico 99 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 99 tentações, especiais para o turno de noite de 8 para 10 com Harold Francis, 99 tentações, o que pode não perder, amo com Lucy Bela, Glace Binho e Amito Carnaval. A CIDADE NO BRASIL 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 O que mais tem que o guarda passa? O caminho de rincão não está destruindo completamente. Ok? O caminho de rincão está. Está tudo bem. Tudo bem. Eu estou comprando que não tem 100. Esse eu não tenho discutido. Mas eu quero que nós não tenha nenhum endereço. Que o mandatário combina com o deputado, com o conselheiro, com o bairro de Holanda, seriamente, com tudo e prova não tem um file, com o portátil, documentado, com tudo o que a Holanda tem. Minhas coisas que nós assinam no meeting, em diferentes terrenos, é só que nós temos uma obra, não nos ajuda com a infraestrutura. Então, vamos lá o que tem que passar. Então, o que a Holanda sabe, não? Bem, mas não é de prensa. Mostra tudo o que vai mostrar a Holanda. Então, tudo o que está passando, não tem que olhar para nós, que está quente de mala fé, de verdade em todo o assunto aqui. Mas se eu não em 2019 também abri, não sei, então sim que tem a situação que não está aqui. Então, eu tenho que pensar aqui, por favor, aqui também. Não é que em anuário abri, febrado com março, e três lunes aí, de repente, bota, mira, asfalto corre, pisar, xispa sua eleição de encurpa. Não sei. Não sei. Se você botar assim, não sei. Vem com uma estrutura de fecha caminhada com de tal luna para tal luna nossa dental caia, tal luna para tal luna dental caia, você vem com um plan completo, pouco a pouco nossa chega, mas não é assim nada. A maneira que está sucedendo agora aqui, simplesmente não tem a opção mais. Anto o Pueblo de Boneiro, você não é mais inteligente, para todos nós, com a comédia lá em frente, todos nós, rechazam. Rechazam. Muita me sabe, que você não vota. Vai votar blanco. Votar blanco, para se quiser, não contê, então não vai sacar, não sei quanto, é votar blanco. A maneira que você vai, mandatário, e político, ojo. Para se você não está buscando, que o Pueblo aqui, que está fadendo e cansado, está para votar blanco, para se você não tem a ver nenhuma outra solução, e não tem nenhum caminho mais para ir. Na inglês, não está dizendo, nowhere to go. Um minuto aqui, 12 minutos, que é da Tony, Tino, Marf também, que você não vai dar a cor, vai ficar a terra de Boneiro. Agora, Tony, você vai ver como eu, que você não vai dar a cor, que você não vai dar a cor, mas, eu vou, primeiro que você não vai, com o Tino, mas, Tino, que me quer ser, tem a ver. Mas, agora, o Chachos, manda o menu, olha quantos que você está, que é pan, Chachos, que é o menu, que é o menu, que é comer, Sim, não, não, eu, a Chico, Chachos, eu, um feliz, uma internet, uma internet, feliz, uma internet, um dia, um dia de Rádio, Live 99, Chachos, eu, e, ela, está mais de lei para mandar para nós o sério, dico-me chacho, dico-me ela cai de um buraco, o telefone vai alto cai a pouco está pensando na tarde para mandar para nós o que ela tem o seu telefone o que ela manda para nós que é casualidade me intervista com a boca da gaya e dico-a coisa das chachas do passado o pessoal, você sabe o que nós vai que vem de chachas sobre dico-me hoje não está a abrir na praia mas amanhã não está a ser para o motivo que nós estamos no rincão no food festival que também tem no estadião de rincão pois amanhã não está a ser vamos, vamos, é uma propaganda que fez a sua cabeça você sabe que nós também assim amanhã meti um plano nós também para no food festival o que ainda está passando a tomar comida com os chachos e quer dizer que vai ter um barter de eles nós dizemos que é bom até aqui, nós temos a gatinha um mês, nós temos os chachos sim, nós temos os chachos nós temos um especial chicharron de piscar para 7 dólares então, a maneira que nós fizemos nós vamos anunciar como já sabe antes de ver que nós vai estar no food festival no estadião de rincão e já domingo também antes de ver pois amanhã tem um especial chicharron de piscar para 7 dólares 717-0206 no número de telefone é, é, é bota de mago e visita de chachos não, é tudo bom assim é tudo bom assim é tudo bom assim é suficiente, tá? é tudo bom é tudo bom olha aqui, olha olha, tem por aqui quanto coisa é não está esquivando não, para mim olha quanto é não está em sintonia bom dia é pida caminha de norte em que Bogotá para um luno acaba sem que da classe como BWM é um aparato de machine para trás falta aqui para não estar guardando um pieza e chegar fora da Europa até outra coisa aqui na Yachtha água salu está seguir, subir, caia daña turbo auto é água salu é, mas nem caia nem Yachthaven e não pode trama nem um meio bruxo que a água passa meu amigo você sabe quanto tempo passa Miguel Martins durante a rede de prensa não só pôr um treco e ele avisa que tinha um plan mas não é, você me disse para construir um pie de bruxo e nada antes de auto não, pero até ainda não estou guardando de bruxo até, até ainda não estou guardando até ainda não estou guardando de bruxo bom dia Pueblo Mez Gusta passou não vai seguir votando para Nanto sabe que tem Pueblo todo nosso comentário através de Live 99 sempre hora de direita caminha é machina daña pero hora de campanha machina é hasta tem pieza de espera é não é que é inventivo é não deve escrever tu cosmo não segue desastre carretera me manda uma palavra de sustento para o meu amigo piloto não é que nós trazemos um filme não não é trazemos um filme não é trazemos um filme não tinha câmera de 4K não tem buraco não tem HD não tem HD HD mas outros vão ter um filme para mim diante de polo centro cabida ranchi de asque e de rama e é é que chega escoltura na escravo se você acaba para ir para ir para a escola para ir para ir para ir a escola mas segundo o cana é rama para ir caminando e é peligroso se for o agua cai também é diferente coisa passa para compreender sobra é drain da mecânica e a drain e camina agua e mata e vem de lodo com mata se tem companhia a porque a gente não tem que limpar, mas a água está para parar. Correto. Então, talvez a gente me avise agora, increíble, porque nós vamos tomar tudo o que nós estamos escrevendo aqui, é, nós não temos que estar claro, mas a gente vai ver também, é rama também, é incrível, né? Sim, correto. Então, a água cera, é que a gente vai ver mais tanto, é que a gente vai ver. A gente vai caminando, uma vez que a gente está autotraficado, é incrível. Marv, você também vai reacionar com o nosso amigo de BIA, Tico Wanga Esquivi, não? Você também vai avisar se é verdade, um abuso, tá? Abuso é verdade, verdade, Imet? Então, nós vamos colocar um produto que nós não está recebendo. Deus, não é que uma carretera bom para nós correr, nós não está recebendo isso aí, mas sim porque nós vamos colocar um produto para não nos pagar. Eu tenho uma visita aí em BIA, não? Me diz que eu tenho que começar algo, mas o que cobra é o povo turco. Então, o povo está reclamando, não? Não está para sobrar um ano, dois anos, três anos. Você sabe quantos anos acaba? Está mais tanto o buraco, não é a vira. Então, você segue a cobra, mas não vai chamar de motor, rei, você tem um número especial, então você não está ajudando o povo com nada, você não está solucionando nada. Você tem mais gastos ou não, assim, você sabe? Não, mas Ryan França, você tem um número de direitos com o rim, quebra. Sim, sim. Isso vai pagar, então, você olha, o governo do nosso sempre. Mas tem quem está responsável para nós carreteras. Então, você sabe, vamos avisar, essa segurança de tráfico, segurança de tráfico é o caminho do público, você tem sua responsabilidade. Agora, agora, como você tem que tirar um buraco, aqui buraco, aí vai ficar topando, frontal, cada vez, um dia não que pode suceder algo, meu amigo, um cara diz que ele vai passar um buraco, ele vai passar um buraco, ele vai passar dois buracos. Ele vai passar um buraco. Tino, você não está ligando para você? Você não avisar? Sim, eu avisar. Ok. Eu falo agora e eu falo também que ele vai para a república. Sim. Ele vai passar um buraco que tem cada vez mais buraco que ele vai acabar. Sim, 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 sim. este escape urgente é caminho de terra e mesmo, então tem uma situação deplorable, deplorable, então tem um bom mestre, onde é o dia, não? Nós vamos abrir o telefone, então não é o mestre, mas o povo explica de toda a gente que está mal agora aqui, é o que está já agora aqui, não está bem, não sei como esse papai, que foi anuário, não sei se o papai disse, depois de dia de rincão, de vacância grande, eu tenho que conscientizar, é não concernindo, o governo, aí é um momento que o governo tem que cargar sua responsabilidade, então nós temos que pagar a nossa responsabilidade, eu tenho que pagar o banco, eu devo, se não, não tem que pagar a casa, não tem que pagar a volta, nós temos que cargar a nossa responsabilidade, então eu digo, o governo, o mandatário, não está cargando a nossa responsabilidade, de maneira necessária. É uma reação aqui de um ouvinte, então eu digo, eu disse, aqui eu disse, eu pago dois anos, então eu disse, eu disse que não está mal, então agora, o meu papel de bolas, se não, a queita, é dois anos que eu fiz. Sim, passada a bula, se nós, se você, se você, você, se, 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 Então, quando eu me abuso, eu vou passar aqui um bom parco aqui, para o seu governo popular, eu vou deixar o que a rede de prensa, eu vou deixar o que está na cara também. O governo tem o único que eu vou fazer, para o telé 8 se quiser, mais que eu vou fazer o brebeque depois, mas o telé 8 para o 6 lunes, já como o governo, eu vou ter a chance de vir com o se quiser um plan para asfaltar um parco de caminhos, para o treche bom, e eu vou fazer o betão, o que seja, mas escapa-nos de buraco, não de quibra-nos autos dentro aí, então, depois eu vou fazer o brebeque e seguir cobrando o belástico, tranquilo. Mas agora que eu estou colocando um pressão, porque agora eu vou fazer o problema, agora que coisa começa a virar? Anmanem. Anmanem, eu estou amenaçando o povo, eu estou amenaçando o cidadão, com o mestre pagando, então, você não está avisando agora, e tem quantos dias, Tino? Tem cinco dias, não está denado para eu pagar aqui. Se eu não está bem, com um bendito clam de glas, me te chamo aqui, dá-lhe com ele também, vamos fazer o outro vai em nenhum caminho. Isso aí se dizem sempre. Isso aí me está avisando. Isso aí me está avisando, o que nós está avisando com ele? Então, abo mês, se eu não está avisando, Januário e Febréuário, pide ao povo votar também. Sim. Ei, guarda votar para mim, quem, quem, como você está? Sim, eu estou falando, um, Nauati, está aqui, o que você está avisando, tem o que você está avisando, tem o que você está avisando. tem o que você está avisando, tem o que você está avisando. o que você está avisando? mas é uma coisa séria, é uma coisa que não está você sabe que é uma coisa que ocasiona um acidente não me explicava uma coisa com a ambulância eu vou buscar um end para correr e chegar para salvar a vida escuta, bom o que a gente tem visto a ambulância eu vou buscar um endo no rincão, eu tenho uma playa que não é urgente, para salvar a vida de um endo aqui, você quer bater dentro do buraco não tem ambulância, depois chega com vida e depois chega com vida no hospital aqui na playa se está se herida na cabeça está conduzindo ambulância para o cuore onde tem que sacar um buraco tem uma situação crítica não está aqui, Romana agora eu vou colocar o papel não importa, eu quero gritar quando você quer na rádio, não importa eu quero gritar, eu quero papel e eu quero papel também, eu tenho saúde com vida eu não posso ver abuso em um lugar contra um povo não só chega agora aqui num nível que eu quero chamar que eu estou envolvido agora eu vou contar para o turma mandatário turco, que estava com o governo e eu quero ver você não está aqui você vai em um nível de sem-vergüenza sem-vergüenza eu não tenho vergonha de um povo eu não tenho coração para um povo que eu não tenho papia bonita me delante então, de verdade eu quero fazer algo mas a tempo nós podemos fazer algo ok? agora aqui nós temos uma situação deadlock adeco aqui agora que o fim acaba aqui e o ano abre o mais pior você vai vir a mí da papia maneira que tanto com angústia ou não gosta não tem interesse porque nós sabíamos e enviar nós temos que sair de cá e a turdia que o soldado nos enfrenta a buscar propaganda porque o empresário não quer dizer que o projeto aqui de Life 99 nós temos propaganda que nós sobrevivemos nós não está dependendo do governo nós não está chegando o payroll de nenhum ender nem jamais e nunca está chegando o payroll de nenhum ender nós não tem um rádio que não tem nenhum tipo de subsídio nem donação nem nada que me diz que eu pensei para a papia e que a papia tem muita força e saúde então ela virá consciente dequil que está o direito é bem que tu faz para a papia porque has que você tiver o governo Bárv já tá bar Silicon Bárv se ela tem direito que está acontecendo tem isso faz , pública cita isso ela chita votar, mas ele não está fazendo nada, não está chegando no final, há um pariluna de gobernación agora, vamos lá, Marv há quatro anos, há quantos brincamentos com o governo, quem não gosta quem, quem trabalha com quem família com família com turcos, então nós não conseguimos nada é quatro anos que está tirando de verdade, de verdade há mais brincamentos que tem um adelanto há quatro anos, Tony? há quatro anos que está tirando há quatro anos que está tirando o projeto na Turca, um a start aqui da Pará, agora que são vindo ah, não, me assiça aqui, não vai se atingiu daqui, é o outro dia que o seu auto novo, o dinheiro e o buraco está caindo mas eu vou chamar mesmo, sei lá, no meu telefone personal não vai me chamar, mas agora nós não podemos ver tudo o que eu entro não te chamo e vi, se diz, tu recalha não tem um mal estado aqui você sabe que nós temos chance de ir já a Luna, me quer saber, me tem um invitado cá, mas para chamar aqui nós estamos bem a trocar, então nós nós estamos bem a abrir o telefone nós estamos bem com imagens também nós estamos bem com imagens também nós estamos bem a subir e cair nós estamos bem a subir e cair nós estamos bem a passar de um turbario para nós olharmos que desastre é lugar que está mas nós estamos bem a seguir nós estamos bem a subir e poder estamos bem, um desastre com a gente nós estamos questões do que ninguém tem que pegar a responsabilidade então, agora eu sou um candidato, não? é político ou não, não sou, nem pouco, Hazakheber sabe para me reclamar Hazakheber vários via personalmente então também os membros podem vir com o outro o bocena não está a ser a cabeça e também falam que o deputado mesmo com a população durante o avião o deputado, todos três com o Hazakheber, ele vai à Gaborneiro mesmo com um semana, não tem nada mas o que senta com o povo com a ajuda Gaborneiro na Holanda eles estão vendo que o senhor não tem nada Você vai compreender? Isso aqui está urgente Então mostra que a Holanda está colocando prioridade No robês Isso também está passando aqui na Bonaire Nós temos coisas de verdade Não tem prioridade agora aqui Você sabe de que tempo Nós estamos clamando para a carretera Não é um estado deplorable Agora que o acero está caindo mais tanto Está mais pior só na vida Vamos explicar Você vai chamar a Boteca Você vai chamar a Boteca Você vai chamar a Boteca Você está vindo no programa Você vai chamar a Boteca Tony, Tino, Marcos Você vai chamar a Boteca Você vai chamar a Boteca Segundo a Boteca Você vai chamar a Boteca Você vai chamar a Boteca Para nós virar documentar Você vai chamar a Boteca Então você vai chamar a Boteca Para esse Boteca que tem grande Boteca Basta dizer Sempre e quando Você vai chamar o respeito necessário para o outro Mas é uma alarma aqui Você vai chamar a Boteca A Holanda também está na Sádiz A Holanda também tem que ir para o Facebook RCN também E representante do Reino Interino O Sr. Helmão também Bom também tem que começar a ajuda Para passar uma palavra para o lobby Para passar a Boteca E não está bem Agora aqui em Boneiro Vira uma isla Nowhere to go Para passar a Boteca Para passar a Boteca Para alugar e sair E bater Que vai chamar a Boteca Com a boa família E aqui em carreira Com a Rope lamentável Uma bonita isla Para turismo Agora aqui está Não está direitando High season Não está direitando High season Barco E vai começar a Boteca E vai começar a Boteca Não vai ao hospital Com o Pia Quebrau E vai começar a Boteca Está quente e pagar Ou ainda tem que pagar Sim Então o que é a Rope É que o Pueblo Full ano está Dando lá E na fim ano Bota mira Uma festa grande De OLB Show de Viroberg Turna Viroberg Onde tem que pagar Não tem que pagar Asfalt É bueno Então o Pueblo Não tem que pagar Não tem que pagar Completamente É insbruder Para você não entender Que é a Boteca E que conosco Més colegas Está vivo Turdia Dende Que me ande Llamar Pueblo Més Está Llamar Llamar Aqui Llamar Aqui na Live 99 Que nos Llamar Pabe Como esta Entende Está turdia Nós Tain Que mensagem Aqui Sim Tengo Programa Está turdia Llamar Programa De carretera De Poraco Si Pero Nós Estamos Aguantando Não está Pequeno Vamos Llamar Pasando Tire Asfalt Bota Queda Tranquil Conversar Bota Escucha Nando Pero Está Vai Más Agora Aqui Rumanan Agora Nós Bate Alarma Se Situación De Serio Carga Bosa Responsabilidade Carga Bosa Responsabilidade Como Mandatario Come Saber Saber Se Bia Bo Koki No Está Baixo Nang Nos Not Bibando Den Mondi Na Boneiro É Cosa Que Vira Manera Free For All Día Tras Día Free For All Então Bai Nostra Llegate Aqui Nang Ora Bailaga Nos Danki Marv Danki Tony Danki Tino Já Marz Nanta Bag Den Studio Anto Boneiro Mesta Bai Papia També De Jesus Nor Para Un Hora Completo Para Sobre Cosa Que No Porsigue Más Assim Aqui Bon Apetit Bon Provecho Amida Imata Yubi Preparavo Você Boletín Principal De Noticia De Merdía Tanakaminda